E agora o Japão com o Esquadão! Voltamos! Como é o futebol do mundo aqui no canal! Gavião! Fantástico! A Dinamarca contra o Japão! O Japão vence por 4 a 0! A Dinamarca tá querendo... Surpreender, querendo virar o jogo! O Japão quer aumentar e quer segurar o resultado! É! Segurar a vitória! O que você acha aí no segundo tempo? O que você acha que vai acontecer no segundo tempo? Fala aí, rapaz! Eu acho que o Japão vai se curar, mas a Dinamarca não vai deixar ele segurar! Olha o... Falta! Puxou a camisa! Jogador do Japão tomou cartão amarelo! O que você achou aí? O que você achou dessa? Pode falar! Mereceu o cartão amarelo? Mereceu! É o show, né? A partir disso não é coisa de futebol! Tem que ser verpleito! O jogador, o Guilherme tomou cartão amarelo! Número 6 do Japão mereceu o cartão na sua opinião! Jogadinha, né? O final é show, hein? Felipe, Felipe, você é de barreira, você é alto. Tá certo. Quem vai bater? Quem vai bater essa? Quartos. Sete. Sete. O jogador da Dinamarca bateu alto no travessão. Ó o rebote. O goleiro pega em dois tempos. O que você achou dessa aí? Foi no travessão ou no rebote ele mandou no goleiro? Fala aí. É, tem que... A gente é uma chance muito. É assim, meu povo. Meu povo. É assim, né? Japão... Vence 4x0 a Dinamarca. Boa, tá? Para trás. Boa. Vai, vai. Vai, não quer que não quer que não quer. Carrega, viu? Carrega. Vai, olha aí. Olha a chance. Olha aí. Cacarado, o gol. Tá, e o goleiro tá ligado. A Dinamarca vai me contratar aqui. Jogo emocionante. Fortes emoções do canal, Gabinho Contástico. Dinamarca. Olha o gol. Dá pra fora. Caraca, o João tem sorte. Fala aí, o que você achou dessa? Essa aí foi, era pra se pôr. O time da Dinamarca tá chegando, mas... Tá voltando um tremo de quatro folhas? Não. Ah, não, Juiz. Tá difícil, Juiz. Não, Juiz, não vai faltar não. Ah, isso... Então o que você achou desse lance? Fala aí, você é o comentarista. Então, esse lance foi muito... Não foi tanto uma falta assim, né? Eu achi, né? Continua. Aí, eu achava que você não pensava que era tão uma falta assim. Ele só caiu ali, né? De boa. Mas o Juiz fez uma falta. Falta, por favor, da Dinamarca, segundo a arbitragem. Segundo o nosso amigo de azul, que tá apitando o jogo, falta pra Dinamarca. Tales, número nove, vai fazer a cobrança. O sete tá atrás. O sete chuta bem, o sete chuta bem. Andou uma na travessão. Desafio da travessão. Vamos primeiro ver o que ele vai fazer aí. Vai chutar o número nove. Fez um gol. Gol! É da Dinamarca, Tales, camisa nove. E ele mete o gol! Primeiro gol da Dinamarca. Você vai comentar. Pode falar. E o Japão agora ficou irritado demais. Fala do gol. Fala do gol aí. Tem gol! Tem! 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 Tem aqui, ó! Tem! 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 Cantão amarelo! Daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco a gente mostra. Daqui a pouco a gente mostra. Calma, calma minha querida. Calma. Fica calma aí. Fica calma. Relaxa. Daqui a pouco a gente mostra. Não bosta de lance. Relaxa. Daqui a pouco... Relaxa. Daqui a pouco a gente mostra. A gente não pode parar. Senão o... O jogo vai perder o lance. É, a dinner pode. Não pode perder nenhum lance. Pensa bater. Quando o intervalo a gente mostra. Quem vai... Não, o gol da Dinamarca, o Thales mandou bem? Mandou legal? Ele bateu de direita, mas foi lindo. Ué, foi um golaço. Mano, caramba, põe aqui e vai chutar falta. Calma, calma, calma. O goleiro pega. Fortes emoções, 4 para o Japão, para a Dinamarca. Será que ele vai meter outro gol? Vamos ver. Só Deus sabe. Só Deus sabe que vem aí. Deus não pode fazer milagre. Fica calma aí. Só calma, só calma. É, não pode vir. Tá perdendo aí. O importante é torcer com alegria. Olha só, esse é grosso comentarista aqui. Esse é bom, hein? É o sucessor do Casagrande. Já é. Na trave! Olha o contra-ataque. O que você achou dessa? Ela bateu ali no travessado. Eu vi. Nós vimos. O que você achou dessa? Não pode! Sim, não pode! Agora está equilibrado o jogo. Não está tanto assim, né? Só fazer mais três gols na Dinamarca que pode empatar. Olha aí. O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Japão teve mais sorte. Não é? Segundo tempo a Dinamarca já começou fazendo gol. A Dinamarca que está agora avançando. Pode fazer mais três. Conseguiu empate. Ou pode fazer mais quatro, né? Sim. Pode fazer pirada. É, ou o Japão pode fazer mais também. Tudo pode acontecer. Só Deus sabe o que vem pela frente. Ninguém consegue ver o futuro. Não é? Olha só, olha só. Bola do Japão. Fortes Emoções. Canal Gavião Fantástico. Eu quero entrar sem propaganda no Gavião Fantástico. É, é só você acessar youtube.com.br. Gavião Fantástico ou na barra de busca. Eu quero entrar nesse grupo aí. É, o canal Gavião Fantástico. Só você clicar em inscrever, você vai estar assistindo todos os vídeos do Gavião Fantástico. Ah, é? No canal Gavião Fantástico. Eu vou me inscrever. Você vai ser, você vai ser, sua audiência é sempre importante. A sua audiência, a audiência dos seus amigos. Beleza? Não, não, não. Ele tá filmando. Bota, bota, bota. Só bota o capuz aí. A Alice tá, outra gente que a Alice tá jogando bom. Tá jogando bem, tá mostrando categoria. Mas quem tá comentando é você, eu tô narrando. Você comenta. O que você acha? Tá jogando bem? Tá jogando bom, tá ligado. Agora tu viu. A Dinamarca parou de novo. O que que ele deu? Ele deu mal, eu acho. Bola do Japão? Ui! Quebrado. Ih, quebrou os olhos ali. Ih, vocês tomam uma bolada na cara. O tempo passa aqui no canal Gavião Fantástico. Agradecimentos à Clínica Odontológica Novo Sorriso HF. Condomínio Ponto Net. Condomínio Ponto Net. Kimura, Cienges, Jebari, Gostro, Pilar e Esabi. São os parceiros do Tijuca Tênis Clube. Guilherme, Guilherme, Guilherme. Se a mão bater nele, vai vir a Tati. Sim, eu vou subir pra mim. Sim, é teu aí. É teu, é teu. Cuida que segue. Isso! Tiro de meta. É a nossa. Movimento assim. Não precisa parar de nós. Sai, sai, sai a marcação. Aí, ó. Vai ficar, vai ficar. Perdeu o gol. Perdeu o gol. Perdeu o gol. O goleiro pegou. Mas sabe como foi o gol? Como foi a defesa? O goleiro foi bem. Foi, foi ele bem na bola, né? Defesaça do goleiro. Olha só. Não vimos que aí cruzou, né? Então, segundo tempo agora tá mais lá e cá, né? Os dois times tão chutando. Só que a Dinamarca fez o gol, né? Tá. O salvo tá atrapalhando a gente. Jogo parado! Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos pro break. Daqui a pouco voltamos com a continuidade da partida. Aqui no canal Gabriel Fantástico. Voltamos depois do break.